Deixar claro para a torcida alvinegra, eu recebi hoje o texto final pelo presidente do Conselho da Liberativa, eu irei sentar com o meu jurídico, o que eu posso garantir para o torcedor é que eu irei marcar a convocação dessa Assembleia nos próximos dias e que também vou brigar, vou lutar, vou vestir essa camisa de fazer o sócio-torcedor votar. Eu estou muito obstinado nisso, eu acho que até o final da minha missão aqui no Ceará como presidente, até já deixei claro que no final do ano eu saio, não vou para a reeleição e aí eu quero duas coisas. A primeira é o Ceará voltar para a Série A e, segundo, é fazer com que o sócio-torcedor vote para o presidente, já o próximo presidente. Então, acho que isso é uma missão que vai ser muito importante. A gente tem que liderar esse processo. Eu tive essa semana uma reunião com o presidente do Conselho, Ebert, nos reunimos na segunda-feira, ele sabe do nosso propósito, eu também sei do propósito dele, que ele também está imbuído nisso, e é trabalhar com a Assembleia Geral para que a gente possa dar as melhores condições e fazer com que o nosso torcedor possa participar diretamente da eleição do próximo presidente e também dos trâmites do dia a dia do clube.